Fala galera, sejam bem-vindos ao Rápido Tutors e bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou passar uma dica para vocês que pode ser muito útil aí para você que costuma passar muito o seu contato do WhatsApp para pessoas que é o compartilhamento do contato via QR Code, beleza? O que facilita aí no tempo de compartilhamento de contato. É uma função que já tem no WhatsApp e ela é muito simples de ser usada. Vou mostrar para vocês aqui como fazer para compartilhar o seu contato via QR Code. Você vai primeiramente abrir o seu WhatsApp, beleza? E depois você vai acessar as configurações dele aí. Você vai vir no caso superior direito e vai vir em configurações. Agora aqui do lado do seu nome vai ter esse quadradinho aqui de código. Você vai entrar nele. Assim que você entrar nele, já aqui no meio vai estar o seu código QR, certo? Eu vou deixar o meu código aí escondido, certo? Para não aparecer muitos contatos no meu WhatsApp me adicionando. E para você fazer a leitura do código é muito simples. No caso, se você quiser compartilhar o seu contato para outra pessoa, você vai pegar o celular da outra pessoa, você vai acessar o mesmo local e aqui em cima vai ter escanear código. Você vai pressionar sobre escanear código e vai aparecer aqui esse quadradinho aqui onde você vai colocar sobre o outro celular onde tem o código QR para que já faça, já que adicione já o contato automaticamente no seu celular, beleza? É uma função simples e que pode estar ajudando aí você com a rapidez e velocidade no compartilhamento de contato, beleza? É algo muito útil e eu aconselho a vocês a usarem, certo? Bom pessoal, essa é a dica de hoje. Espero que você tenha gostado dessa dica. Espero que você use ela, certo? Se você gostou, deixe o like. Se você é novo no canal aqui, se inscreva aí se você ainda não é inscrito. E se você quer receber novos vídeos com novas dicas, tutoriais, quer sempre aprender mais e saber mais, ative o sininho das notificações para você receber as notificações do nosso canal. Muito obrigado e até a próxima. E até a próxima.